Olá, muito bom dia, bonjour. Todo mundo está no clima dos Jogos Olímpicos, não é mesmo? Nós aqui também, na TV Esportes. A cerimônia oficial de abertura é só amanhã à tarde, mas algumas disputas já começaram lá na França. E esta quinta-feira marca a estreia do Brasil em algumas modalidades. Hoje pela manhã, as meninas do handebol entraram em quadra e a vitória foi das Leoas, 28 a 19, na Espanha. Mas as atenções da torcida brasileira estão voltadas para a seleção feminina de futebol, que daqui a pouco, em menos de duas horas, pega a Nigéria no começo da briga por um inédito ouro olímpico. Com o papelão da equipe pré-olímpica masculina, que não conseguiu se classificar para os Jogos de Paris, a torcida brasileira apaixonada por futebol aposta agora todas as suas fichas na seleção feminina. Ao contrário dos homens, bicampeões com as conquistas no Rio de Janeiro e em Tóquio, elas ainda buscam uma tão sonhada medalha de ouro olímpica. Mas já subiram ao pódio. Foram prata em Atenas, 2004, e em Pequim, 2008. Desde que o futebol feminino entrou para o programa olímpico, nos Jogos de Atlanta, em 1996, o Brasil nunca faltou à chamada. Em Paris, será a oitava participação consecutiva. O time é treinado há dez meses por Arthur Elias, que acumulou títulos na casamata do Corinthians antes de chegar à seleção. Foram convocadas 18 jogadoras para as Olimpíadas. Uma delas é a goleira Lorena, do Grêmio. A dona dos postes do Tricolor deve começar como titular hoje à tarde. Quem também deve jogar logo mais é a atacante Marta, eleita seis vezes a melhor do mundo, que vai para a sexta Olimpíada. O jogo contra a Nigéria começa às duas horas, no horário de Brasília, em Bordeaux, que fica no sudoeste da França. A atacante Priscila, do Inter, também foi chamada, mas como uma das quatro reservas. Na prática, a goleadora colorada só será utilizada se surgir algum imprevisto físico ou clínico com alguém da linha de frente. Doze seleções estão na briga pelo título. O Brasil caiu no Grupo C, que além das nigerianas, inclui a Espanha, atual campeã mundial, e o Japão, que também já venceu a Copa do Mundo. Depois da estreia contra as africanas, o Brasil encara as asiáticas no dia 28, no Parque dos Príncipes, em Paris, e encerra a sua participação na primeira fase, diante das espanholas, no dia 31, novamente em Bordeaux. Passam para as quartas de final as duas primeiras de cada uma dos três grupos. As duas melhores terceiras colocadas também continuam na competição. A grande decisão está marcada para o dia 10 de agosto, no Parque dos Príncipes. E a gente vai continuar aí nesse clima olímpico, porque aqui no TVS Resportes a gente está recebendo o Silas Costa e o Yuri Pereira, que são atletas do Grêmio Náutico União, o Yuri e o Silas, e também com o João Gabriel Santana, estão se destacando aí nas competições do judô, e foram convocados para o Mundial Sub-18, que vai acontecer em Lima, no Peru. Bom dia para vocês, muito obrigado. Bom dia. No clima olímpico, mas vocês estão criando a trajetória de vocês, para quem sabe, a Olimpíadas de Los Angeles, em 2028 está ali, daqui a pouquinho, mais quatro anos aí, vocês já são convocados. Sim, sim. O Mundial Sub-18 é uma das principais competições que tem ali, da categoria Sub-18, é a principal que tem. E a gente está muito feliz depois de ter saído da convocação e poder estar representando o Brasil no Mundial. Show. E para ti, Yuri, também essa convocação é importantíssima. É uma caminhada que vocês tiveram no ano de 2024 e que está aí, vamos dizer assim, não finalizando com chave de ouro, mas é importantíssima essa convocação. Sim, foi muito importante, pois foi muito difícil. Tiveram várias competições internacional e nacional, que não foi fácil nenhuma delas. Aí nós conseguimos vários resultados importantes que deu para nós ter convocado. Pois é, quais são os resultados que definiram a convocação de vocês dois? Acho que cada um pode falar um pouquinho. Quais são os resultados que definiram essa convocação para esse Mundial Sub-18? Uma das principais competições que decidiram foi... Uma delas foi o circuito europeu, né? Teve dois circuitos europeus e algumas competições nacionais. Legal. E para ti também foram as mesmas competições? Foi as mesmas competições. As mesmas competições. Vocês chegam... Vocês são a mesma categoria? De peso? De peso, não. De peso? De peso, eu sou até 73 quilos e eu sou até menos 50. Até menos 50. Show. Bacana. Bom, esse Mundial Sub-18 no Lima, Peru, o que vocês esperam encontrar por lá? Adversários e até estratégias para um Mundial desses. Claro que vocês estão no clima olímpico, né? A gente está todo mundo no clima olímpico, está todo mundo dando, vamos dizer assim, ao mesmo tempo dos treinos, mas ao mesmo tempo dando uma olhadinha na questão das Olimpíadas. Mas até lá, o que vocês esperam? Como é que vocês... Adversários também, o que vocês esperam encontrar por lá? Nós estamos nos preparando muito para chegar lá e conseguir o lugar mais alto do pódio. Sei que não vai ser fácil, mas nós estamos em busca. Num Mundial desses aí, qual é a estratégia que é mais utilizada? Geralmente, antes das lutas, a gente sempre faz trabalho técnico, né? Com os senseis, lá na União mesmo. Faz bastante trabalho técnico ali, estudando os adversários, que ajudam ali um meio de facilitar um pouco mais a luta, sabendo ali o que o adversário vai fazer, né? Um come catar, uma pegada ali. E isso ajuda a ter um bom desempenho no começo ali, no meio da luta. E é isso que nós viemos trabalhando assim. Há adversários que vocês, por exemplo, que vocês já enfrentaram, até mesmo o Circuito Europeu, né? Que vocês afirmaram que vocês tiveram. Vocês vão encontrar também por lá? Sim. Alguns deles, sim. Sim. E quais são os... Quais são os que causaram mais... Tiveram mais dificuldades aí pela frente? Vocês têm ideia? O meu foi um francês. Francês, a França. E um belga. Um belga. E o israelense. É? E para ti, Silas? O meu foi um cara do Zabequistão e da França. Estão fortes, né? Eles estão fortes, né? Tinha um período aí que até o pessoal não se falava muito, né? De atletas dessas regiões aí, do Zabequistão e tudo mais. Mas hoje em dia, na atualidade, estão bem fortes, né? Os franceses, os asiáticos, são sempre os... São fortes antes de se enfrentar. Chato de lutar. São chatos de lutar, né? Pois é, a característica na luta deles é uma característica mais de rapidez, de mais físico. O que vocês... Se modifica em cada um desses adversários? Se modifica muito? Como é que vocês enxergam até mesmo a categoria de peso de vocês, né? É, eles têm mais velocidade. Mais velocidade. E mais resistência de luta. Mais resistência. E para ti, Silas? A minha é um pouco mais diferente. Como é... Pois é, isso muda... A categoria muda, né? Muda de peso, né? Mas o meu também ali é bastante mais adversário fortes e também rápido, assim, alguns. Mas é isso que muda. É a força ali que tem da categoria mesmo. Da categoria, né? Porque isso vai modificando de peso. O peso faz muita diferença no judô, né? Porque tu pode utilizar... Por exemplo, no teu caso, que tem um peso diferente dele, vocês usam muito, né? O peso para aplicar um golpe, algo, né? Sim, o peso ali usa o peso a favor, né? Exatamente. Imagina o pessoal que tem um peso lá, cima de 100 quilos, por exemplo. A diferença é bem... Diferente. Bem diferente, né? Bom, o... Só para eu falar o pessoal ter uma ideia, né? Tu é natural daqui do Sul, natural de Porto Alegre, né? Sim, sou natural. É, quantos... O de judô, quantos anos já? Eu devo ter uns... Oito anos de judô já. Oito anos já, Yuri? Sim. Já está no Mundial, né? Sub-18. Não é para... O bacana é isso, né? Já está bacana. E Mato Grosso, né? É. O meu... Eu tenho nove anos de judô. Vim para cá no final do ano passado, para o Porto Alegre. Aí, daí eu vim treinar aqui no Grêmio Náutico União. Show. Silas Costa, Yuri Pereira, atletas do Grêmio Náutico União aí no Sub-18 Mundial. E é um pouco do clima olímpico. Assim, eles vão por enquanto, mas são atletas que provavelmente estarão em Los Angeles, 2028. Parabéns, boa sorte e obrigado, tá bom? Obrigado. Show de bola. Obrigado. Valeu. E a Asoeva volta a vencer pela Liga Nacional de Futsal. Na noite desta quarta-feira, a Asoeva encerrou uma sequência de 10 jogos sem vitória na Liga Nacional de Futsal ao derrotar o São Lourenço de Santa Catarina por 6 a 3 no ginásio Parque do Chimarrão, em Venâncio Aires. O jogo, que era uma partida atrasada da sétima rodada da fase classificatória, completou os compromissos pendentes da equipe gaúcha na tabela. Os gols da Asoeva foram marcados por Lucas, Dabonja, Romarinho e Dio, enquanto Claudinho, Leozin e Biel descontaram para o São Lourenço. Esta foi apenas a segunda vitória da Asoeva em 16 jogos pela Liga Nacional, levando o time de Venâncio Aires a alcançar 7 pontos, mas permanecendo na vice-lanterna, a 11 pontos da zona de classificação. Já pela Liga Gaúcha de Futsal, um dos representantes gaúchos no Campeonato Brasileiro de Futsal, a Iesco de Carazinho, conquistou mais uma vitória, desta vez derrotando a AEF de Entrejuiz por 7 a 2, contando com o apoio dos torcedores. Os gols da Iesco foram marcados por Cassula, Rick e Eric, enquanto Léo e Paulinho descontaram para a AEF. Nesta quinta-feira, haverá rodada pelo gauchão de futsal, com destaque para o confronto entre Uruguaianense e AGF Futsal de Agudo, às 8 da noite, no Ginásio Chimitão. Agora a gente fala da terceirona do futebol gaúcho que começa em setembro com menos clubes na disputa. Fórmula de disputa ficou definida ontem em reunião do Conselho Técnico do Campeonato. Nove clubes, sete a menos que na edição do ano passado, vão pelear este ano na terceira divisão do futebol gaúcho, que oficialmente leva o nome de Série B. No grupo A ficaram Elite, Guarani de Benanço Aires, Gramadense e Apafute de Caxias do Sul. Já no B estão Real Esporte Clube de Tramandaí e três históricos da cidade de Rio Grande, na zona sul do estado, o São Paulo, o Rio Grandense e o Rio Grande, que é o clube mais velho do país em atividade. O campeonato deve começar no dia 15 de setembro e a final está prevista para 8 de dezembro. Ontem à tarde, na sede da Federação Gaúcha de Futebol, o Conselho Técnico da competição definiu a fórmula de disputa. Na primeira fase, que é regionalizada, os times jogam entre si em dois turnos, avançando para os mata-matas, os dois primeiros colocados de cada chave. Quem chegará à final garante o acesso à segundona do gauchão em 2025. TV Esportes de hoje está chegando ao fim, mas antes, boas notícias para o Brasil nas Olimpíadas na modalidade tiro com arco. A Ana Luíza Caetano alcançou hoje a melhor marca da sua carreira, terminou a fase de ranqueamento na 19ª posição e enfrentará Zana Pintaric na próxima terça-feira e o brasileiro Marcos da Almeida passou pela primeira etapa do ranqueamento. Segueiro, você fica com o Estadion. Nós voltamos amanhã ao meio-dia e 15. Até lá, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri